Falta dois minutos, faz três e oito, o comboio Presidente de Lagos, é de Lagos. Faz dois minutos, é três e seis. Pois é, está tudo normal, desde o Intercedados fui embora, só para confirmarem. Vê que tinha dovo a trabalhar só. Vamos aguardar. Atenção, senhores passageiros, o comboio Regional com destino as estações até Vila Real de Santo António partirá da linha número 1, 15 horas e 15 minutos. O comboio Regional com destino as estações até Vila Real de Santo António partirá da linha número 1, 15 horas e 15 minutos. O comboio Regional com destino as estações até Vila Real de Santo António partirá da linha número 1, 15 minutos. Em inglês é que diz as paredes, mas em português não é disso. Está bem. Sei que foi bom. E é que é que tem a linha número 1, 15 minutos e acabá-la. Que horas são? Está enorme Alta vem um comboio Se não me engano Já vem Se não me engano Se não me engano Se não me engano 66 Se não me engano Estou me engano Dois Enquanto Se não me engano Temos Dois 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 Vamos embora para ali. Bora. Epa, está cheio de pessoas, jogou na mão. Ok? Vamos lá. 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 Vamos lá.